Provavelmente um incêndio pode ter sido causado por conta de um raio. Isso aconteceu no Cinturão Verde aqui em Três Lagos. Nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo tem mais detalhes pra gente desta ocorrência registrada ontem à tarde no Cinturão Verde. Naquele momento, durante aquela tempestade que aconteceu aqui em Três Lagos, chegou a ser aquela tempestade forte, mas um vento que assustou. Então, muitos raios caíram aqui em Três Lagos e provavelmente o raio pode ter causado um incêndio no Cinturão Verde aqui em Três Lagos, em um imóvel no Cinturão Verde. O Alfredo Neto tem mais detalhes pra gente. Alfredo Neto, bom dia pra você. Conta pra gente aí esta ocorrência registrada ontem à tarde aqui em Três Lagos. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham. É Ana, ontem foi um corre-corre no setor policial. O Corpo de Bombeiros acabou tendo que deslocar para o Cinturão Verde com todas as viaturas do Guido de BM pra poder atender a essa ocorrência, já que no local havia um incêndio de grandes proporções em uma casa e a possibilidade de ter moradores dentro desse imóvel. Os vizinhos falaram para os bombeiros que tentavam diversas vezes ligar para os vizinhos e não conseguiam a comunicação com os mesmos e não teriam os vistos nas regiões. Rapidamente o Corpo de Bombeiros tentou fazer o combate a esse incêndio, mas infelizmente o imóvel foi todo destruído pelo incêndio, sobrando apenas uma varandinha na frente aonde era guardado no veículo. Após o rescaldo, os militares do Corpo de Bombeiros começaram a fazer uma varredura nos destroços da casa para tentar encontrar a possibilidade de alguém, mas infelizmente não foi encontrado ninguém e o Corpo de Bombeiros apenas registrou os danos. Até o momento que os militares estavam no local, não havia aparecido ninguém para poder fazer a reclamação e não tivemos retorno. Vizinhos contaram para os militares que durante o momento daquela chuva forte no final da tarde um raio estava provocando esse incêndio e acabou por destruir essa casa por conta do incêndio causado pelo raio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.